Bom dia pessoal, eu sou o Thiago. Bom dia, e eu sou a Margot. Estamos em Arraial do Cabo, acabamos de virar à direita na Praça da Canoa, em sentido à Praia Grande. E vamos mostrar para vocês a orla da Praia Grande. Essa é a entrada principal para a Praia Grande. O trajeto é bem curto. Para quem quer o lugar quadriciclo, a nossa direita é um dos lugares. E vamos em sentido à Praia Grande. Vamos ver como está o movimento neste domingo. E vou dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aproveitando esse caminho, comenta aqui embaixo qual praia do Arraial do Cabo que você gostaria que nós trouxéssemos mais conteúdos. Aproveitando, fique atento no nosso canal, que iremos mostrar tudo sobre a Praia do Forno. E estamos chegando. Diferente do verão, apesar da cidade ter um pouco de movimento, não encontramos engarrafamentos. Aqui nesse trecho, na alta temporada, você não anda. Melhor estacionar lá no início do vídeo, lá naquele local do início do vídeo, e vir andando a pé. Esta praia possui uma estrutura com seis quiosques principais, esses verdes, que vocês estão vendo aí no vídeo. E alguns restaurantes à nossa esquerda. Possui estacionamento ao longo da orla. Nessa época, fácil de estacionar, mas na alta temporada, não. Marzão está bem verde, a água bem limpinha, não dá pra mostrar pelo celular, mas aqui no Ao Vivo, a praia está bem bonita. O movimento começando, agora são aproximadamente 10 horas da manhã. E é isso aí, saiu um pouquinho da orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo. Já estamos chegando aqui no final da avenida. Vamos ter que virar à esquerda. É pra quem quer alugar bugre, e aqui é o lugar. Alguns bugres estão aqui. E é isso aí. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo. Ah, e não se esqueça de curtir, comentar sobre qual praia você gostaria que nós trouxéssemos mais conteúdos aqui.